O Pafudinho chegou, hein? É você, meu amor Não me deixe, por favor Quero ter você Só pra mim, meu amor Volta, 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 volta logo, senão vou enlouquecer Volta, 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 volta logo, senão vou morrer Volta, 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 volta logo, senão vou enlouquecer Volta, 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 volta logo, senão vou morrer José Soares José Soares, o Pafudinho da Interred É você, meu amor Não me deixe, por favor Quero ter você, meu amor Meu amor Volta, 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 volta logo, senão vou enlouquecer Volta, 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 volta logo, senão vou morrer Volta, 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 volta logo, senão vou enlouquecer Volta, 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 volta logo, senão vou morrer Volta, 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 volta logo, senão vou morrer Volta, 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 volta logo, senão vou enlouquecer Volta, 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 volta logo, senão vou enlouquecer Volta, 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 volta logo, senão vou enlouquecer Volta, volta, volta logo, senão vou enlouquecer 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 Obrigado.